E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um money glitch para colocar roda mod e tunagens em qualquer carro? Bora lá então pessoal, para fazer esse método você precisa ter a Arena War, precisa ter o RC Bandito com roda mod, agora se você quiser passar outras tonagens do RC Bandito porque você não tem roda mod, também funciona, combinado? E aí pessoal, minha recomendação é a seguinte, você vai precisar da ajuda de um amigo e ele vai te convidar para a sala dele, uma sala apenas por convite, essa é a melhor maneira para funcionar esse glitch, faça dessa forma que você vai conseguir, amigo, cria uma sala por convite, te convida para a sala dele, você nasce no bunker, nasceu no bunker? Você pega qualquer veículo seu e vai até a Arena War, você não pode fazer também teleporte, evite fazer isso, evite o amigo te convidar para a Arena War dele, pegue um veículo pessoal e vai para lá, chegando lá você vai entrar na Arena War e aí você vai convidar o seu amigo para entrar na Arena War com você, quem vai me ajudar nesse glitch é a Mamãe Gamer, muito obrigado pela ajuda Mamãe Gamer Depois que eu convidar a Mamãe Gamer para a minha oficina, eu vou entrar no carro que eu quero passar a roda mod e vou colocar seta para a direita para levá-lo até a oficina Em seguida, eu vou sair do veículo, vou até o RC Bandito, coloco seta para a direita para acessar a oficina do RC Bandito e aí dou bolinha para sair Agora pessoal, vou pedir para a Mamãe Gamer puxar o celular, ir, jogar serviço rápido, atividades, queda de braço, amigo na sessão Ela clica para iniciar com o amigo na sessão, ela já clicou Quando aparecer 1 barra 2 para ela, vai aparecer essa mensagem no canto inferior esquerdo da minha tela, perfeito? Ela também pode me avisar que apareceu 1 barra 2 para ela Eu entro no carro, vou até a pare, o grupo de voz, coloco o cursor em cima de entrar na sessão, aperto o botão PS2 vezes bem rápido para voltar para essa tela Coloco seta para a esquerda e aperto o botão PS2 vezes bem rápido e aperto xxxx rapidamente nessa parte, tem que ser muito rápido Quando você aparecer lá fora, você tem que voltar rapidamente para Arena War Já coloca o L3 para trás e fica apertando xxxx sem parar Ele vai virar para trás e fica apertando xxxx novamente, perfeito Agora pessoal, você vai entrar na Arena, o carro não vai perder a tonagem Se caso o carro perdeu a tonagem e você não foi rápido o suficiente Na hora de colocar a seta para a esquerda e clicar para entrar na sessão do seu amigo e ficar apertando x Tem que ser muito rápido e aí então você repete essa parte, combinado? Para salvar o veículo, entro no carro, vou colocar a seta para a direita e vou fazer qualquer modificação no veículo Aí o carro vai estar pronto Eu vou dar um corte nesse vídeo e já vou voltar com o carro tonado do jeito que eu quero Clico para sair da oficina e aí, glitch fácil, fácil, funcionando Aproveitem, eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos das redes sociais Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum Um grande abraço para vocês e até mais pessoal Like no vídeo, hein? Tchau, tchau 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 Tchau